Música Preso que já concluiu o ensino médio tem direito a remissão de pena por aprovação no Enem após decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça Por maioria de votos, os ministros do colegiado entenderam que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem autoriza a remissão de pena por estudo, mesmo que o preso já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da condenação Entretanto, o colegiado ponderou que o condenado aprovado a partir de 2017 em todas as áreas do Enem não faz jus ao acréscimo de um terço no tempo a remir porque desde então a aprovação no Exame não pode mais ser usada para certificar a conclusão do ensino médio No caso julgado, após ser aprovado parcialmente no Enem em 2019 um preso pediu que a sua pena fosse reduzida na proporção de 100 dias As instâncias ordinárias entenderam não ser o caso de aplicar a remissão porque o réu já possuía formação no ensino médio antes de começar a cumprir pena O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, cujo voto prevaleceu no julgamento destacou que mesmo quando o Enem deixou de servir para certificar a conclusão do ensino médio o STJ continuou a entender que o benefício da remissão deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos já que a aprovação do condenado no Exame demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, seguindo a legislação e também uma resolução do Conselho Nacional de Justiça a respeito do tema Ele ressaltou que o objetivo dessas regras é incentivar a dedicação dos apenados aos estudos e a readaptação ao convívio social O ministro também observou que não se pode deduzir que haja o mesmo grau de complexidade entre o Enem e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos que certifica a conclusão do ensino médio e que a aprovação neste último não possui o mesmo fato gerador de pleito de remissão de pena em decorrência da aprovação no Enem Música Música